O CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do maior bairro de Governador Valadares, realizou uma tarde de lazer e diversão para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Comemoração antecipada em homenagem ao Dia das Crianças. Momento de diversão para a criançada em comemoração ao Dia delas, celebrada em 12 de outubro. A cama elástica que serviu de pula-pula foi o principal brinquedo que fez a alegria da criançada. Ah, a comida. Algodão para esses doces de crianças, cachorro-quente, pipoca e refrigerante também não podiam faltar. Já foi no pula-pula? Já. Agora você está comendo o quê? Algodão doce e o refri, estou bebendo. Você sempre gostou dessas brincadeiras? Sim. A dona Rita levou os netos, mas não perdeu a oportunidade de soltar a infância que há dentro dela. Será que tudo se acabou? A gente viu que o senhor entrou na brincadeira? É claro, meu filho, a gente tem de entrar na brincadeira, porque a gente tem de mover o corpo, brincar, sorrir, para a gente não ficar velha depressa, porque senão a gente fica velha depressa. Não pode deixar a criança morrer. Não pode deixar o lado da criança morrer na gente. O evento foi promovido pelo CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Santa Rita, e destinado às crianças atendidas pela instituição. Segundo a coordenadora, o CRAS atende cerca de 4.600 famílias de nove bairros, e promover a alegria das crianças faz parte do planejamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. São famílias acompanhadas pelo CRAS, e aí nós temos esse objetivo de proporcionar um lazer, proporcionar diversão e aí fortificar os nossos vínculos junto a essas famílias e essas crianças. Obrigado. 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 Obrigado.